Você já parou para pensar em quais são os animais mais perigosos do mundo? A natureza pode ser fascinante, mas isso não significa que não devemos ter cuidado. Principalmente no que diz respeito ao reino animal. Seja através de dentes afiados, força insuperável ou venenos letais. Alguns bichos representam um verdadeiro sinal de alerta para os seres humanos e são responsáveis por um alto número de mortes todos os anos. Há décadas, os leões são vistos como animais muito amedrontadores e terrivelmente perigosos, capazes de bater de frente com qualquer um que cruze seu caminho. Normalmente encontrado na África, os leões só pedem o posto de maiores felinos para os tigres. São predadores naturais e veem os humanos como presos também. Estimam-se que os reis da selva matem cerca de 250 pessoas todos os anos. Por isso, decidi listar aqui 5 animais que são tão destrutivos quanto os leões. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Tudo feito? Então, bora pro vídeo. Número 5. Elefante Diferente dos leões, os elefantes não estão interessados em comer seres humanos. Afinal, eles são os maiores vegetarianos do mundo. Sendo assim, não precisam atacar nenhum animal para obter comida. Mas mesmo assim, é preciso ter muito cuidado. Pois quando os elefantes se sentem ameaçados por caçadores ou turistas, eles acabam ficando excessivamente agressivos. E com seus acessos de raiva, partem pra cima de qualquer um que estiver no seu caminho. De acordo com as estimativas, esses grandes animais fofinhos são responsáveis pela morte de cerca de 500 pessoas todos os anos. Número 4. Hipopótamo Diferente dos elefantes, os hipopótamos não medem esforços em mostrar o quanto podem ser perigosos. Por muito tempo, eles foram considerados os seres mais mortais da África. Os hipopótamos são muito conhecidos por serem muito agressivos com os humanos e com qualquer outro animal que ameace ou que invade seu território. Mas mesmo assim, parelham com os elefantes em número de vítimas ceifadas. Ambos estão por trás da morte de aproximadamente 500 pessoas todos os anos. Número 3. Crocodilo Os crocodilos são animais grandes, rápidos e inteligentes. São ferozes e implacáveis. Atualmente, os crocodilos são considerados os animais mais mortais da África. E os mais perigosos são os de água salgada e o crocodilo do Nilo, que se provocados não demonstram nenhuma reação de medo aos seres humanos. Não que algum corajoso vá fazer isso, mas convenhamos, é melhor evitar, não é? Certamente que sim! Ferozes e implacáveis, os crocodilos são caçadores oportunistas. E qualquer um que se atreva a aparecer em seu habitat ou ameaçá-lo em seu habitat é uma presa em potencial. E nós humanos não somos exceções. Estimam-se que esses répteis mortíferos tirem a vida de cerca de aproximadamente 2 mil pessoas todos os anos. Número 2. Cobra Talvez você não saiba, mas ao todo, as cobras são responsáveis por matarem mais de 50 mil pessoas todos os anos. E essa é uma escala muito assustadora se for colocada justamente em comparação com todos os números que já vimos até agora. E com esse número avassalador, as cobras com certeza conseguem desbancar qualquer outro rival dessa lista. Menos o primeiro colocado. Número 1. Mosquito Saindo agora dos animais grandes e ferozes, vamos para um dos menores e mais discretos e ao mesmo tempo indiscretos que existem. O mosquito Por menor que sejam, os mosquitos são os animais mais mortíferos que existem. As estimativas apontam que os mosquitos transmitem doenças para quase 700 milhões de pessoas anualmente. Resultando na morte de 2 a 3 milhões de pessoas todos os anos. E esses números envolvem apenas pessoas. Se formos contar com animais juntos, o número de infecções e mortes podem ser muito maiores. E você, sabia dessa? Faltou algum animal nessa lista? Se faltou, deixe nos comentários para eu poder fazer uma parte 2. Ok? Se você chegou até o final desse vídeo, escreva aí embaixo, Piton Reticulada, para eu ver que você assistiu tudo. Vou deixar um coração no comentário, hein? Não se esqueça de dar like, que eu já vou indo lá. Ok? Meu nome é Thales, e este é o canal Trio Alternativo.